Bom dia a todos. Eu sou o Fábio, o supervisor da equipe de tecnologia do Projeto Cielo. Com essa apresentação, eu pretendo apresentar para vocês como o Cielo vem trabalhando para maximizar a capacidade de interoperação da plataforma Cielo, a capacidade de receber apoio de desenvolvedores de outros projetos e outras instituições e fazer uma comparação do que a gente vê hoje sobre interoperabilidade na internet, em aplicações que utilizam a internet como meio de publicação de conteúdo, com o que a gente tem hoje na Cielo. Bom, essa página todo mundo conhece, acho que, se não todo mundo, a maioria conhece. A página do Twitter. E o Twitter também tem essa outra página, esse outro produto online, que acredito eu que a maioria de vocês não conhece, que é o lado de serviços do Twitter desenvolvido para desenvolvedores, para pessoas que consomem conteúdo através de programas de computador, para interoperar esse conteúdo que é disponibilizado no Twitter com as suas aplicações. A gente pode ver essa mesma abordagem, por exemplo, na Amazon, um site que todo mundo conhece hoje. E a Amazon também possui um produto disponibilizado para desenvolvedores, para equipes que tentam integrar o conteúdo da Amazon com as suas aplicações. A gente pode ver isso no Facebook, também possui um produto para desenvolvedores. E no nosso nicho, na nossa área de conhecimento, a gente tem, por exemplo, o Crossref, que possui também uma página, um produto específico para desenvolvedores, e para, no caso da National Library of Medicine, também, no caso da PLOS, todos os sites hoje que a gente vê online, na internet, possuem um segundo produto para desenvolvedores, com o intuito de maximizar a interoperabilidade entre esses, entre os metadados que são geridos por essas ferramentas, ferramentas, por esses sites online, com outras ferramentas. Bom, bem por cima, o que seria interoperabilidade neste meio? Não sei se vai aparecer ali. Seria a capacidade de um sistema entregar conteúdo, informação para um outro sistema, a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem informação, gerando produto, ou gerando um valor agregado em cima de uma informação, ou de um conteúdo produzido por um desses sistemas. Então, o sistema recebe uma informação, através de vários processos, produz uma segunda informação, e essa informação pode ser coletada, ou enviada de um sistema para outro, gerando uma terceira informação, um terceiro conteúdo, um valor agregado em cima de algo que foi produzido por uma outra aplicação. Bom, com isso, o que a gente consegue ver, por exemplo, nos sites? É muito fácil você ver, por exemplo, num artigo ou num documento, num blog, um iconezinho, por exemplo, do Facebook, indicando todos os comentários, todos os tweets, por exemplo, no Twitter, que foram feitos para um determinado documento online. Inclusive, agregar informação, por exemplo, eu estou vendo uma página de um artigo na Cielo, e através de uma API, consultando a API, por exemplo, da PLOS, por exemplo, a API da PLOS, trazer alguns artigos relacionados entre plataformas distintas. Bom, aqui é só uma visão do que seria uma API, então, são interfaces projetadas para serem utilizadas por máquinas, como eu disse, são produtos que são fornecidos para desenvolvedores, que geram scripts, geram processamentos que coletam esses dados, manipulam esses dados, e produzem outros serviços que são disponibilizados também através de API. E a vantagem delas seria isso, de poder gerar valor agregado a dados e serviços que interoperar, para ver novos serviços e assim por diante. Bom, considerando o estado atual da Cielo, o que a gente tem relacionado à interoperabilidade? Basicamente, o que a gente usa para interoperar de forma automática é o protocolo OI. Então, é um protocolo que é utilizado por repositórios de conteúdo, de artigos científicos, de documentos que estão disponibilizados online, e a Cielo publica todos os seus artigos utilizando esse protocolo. É um protocolo que você consegue baixar, por exemplo, conteúdos em lote. Você não tem ferramentas de busca para extrair um conjunto de dados de uma determinada área de conhecimento, você tem um conjunto limitado de metadados. Hoje, o IPMH, o que foi desenvolvido na Cielo, utiliza o Dublin Core. Então, por exemplo, toda essa riqueza que a Solange apresentou sobre a questão da marcação, de você identificar o nome, sobrenome, as afiliações, linkar um autor com uma afiliação, todo esse tipo de informação é perdido, por exemplo, num protocolo como o AI. Você tem um conjunto de metadados muito inferior à granularidade que a Cielo, por exemplo, poderia proporcionar ou publicar, entregar para os usuários. Outra forma de interoperabilidade seria, por exemplo, como a gente faz com o Xlibris, com o Medi e com o Lattes, que é um esquema que a gente entra em acordo com essas instituições, por exemplo, de gerar formatos de metadados em XML, em algum formato específico que eles conseguem computar, e enviar esses arquivos de alguma forma, seja por FTP, seja por, sei lá, e-mail, ou coisas do tipo. Não que a gente use e-mail para esses dois, mas tem casos que, por exemplo, um cientista está trabalhando em um projeto de pesquisa e ele gostaria de ter uma dimensão da base da Cielo para elaborar ou para compor o seu projeto de trabalho, o seu projeto de pesquisa. Neste caso, eles entram em contato com a gente, mandam um e-mail, diz qual é a pesquisa, o que eles gostariam, que tipos de metadados eles gostariam, a gente tem que gerar um lote desses dados quando aprovado e mandar para essa pessoa através de e-mail ou algo do tipo. E outras formas de integração com o DOAJ e tudo mais. Bom, e como falei, e quando eu quero um subconjunto de dados, o que eu faço na Cielo hoje? É isso, a pessoa entra em contato com a gente, a gente processa esse conteúdo e manda de alguma forma. Uma outra forma de interoperar com subconjuntos de dados é através da ferramenta de busca da Cielo, que na verdade foi uma superutilização da ferramenta, uma vez que ela era para ser utilizada somente como uma ferramenta de busca. Entretanto, ela tem recursos como você, por exemplo, realizar uma pesquisa e entregar o resultado dessa pesquisa em XML, em RSS e assim por diante. Então, com isso, você consegue, por exemplo, coletar esse dado de uma pesquisa e colocar, por exemplo, no seu portal. um RSS dos artigos de alguma área em específico ou de uma busca que você fez. Só que essa ferramenta não é preparada para atender uma demanda de acessos que, por exemplo, pode, de uma hora para outra, virar uma demanda muito alta. Ela não tem um recurso de tecnologias por trás de servidores para atender esse tipo de demanda. se bem que está funcionando, até hoje funciona, mas não seria o meio ideal para se interoperar. Bom, aí a gente tem um gap da Cielo em comparação com todos aqueles outros sites que eu mostrei no começo. O que a gente vem trabalhando hoje é para tentar resolver essa lacuna que a gente tem hoje na questão da interoperabilidade, de deixar os metadados expostos em um nível em que qualquer uma pessoa com conhecimento básico de desenvolvimento ou tenha capacidade de coletar essa informação e trabalhar em cima dela. A primeira tentativa que fizemos em expor os metadados da Cielo completos foi uma tentativa onde a gente tem uma base de dados aqui da Cielo em Isis acontece uma consolidação deste dado de uma forma tal que a gente processa e disponibiliza esse dado utilizando um banco de dados que se chama CautDB. Foi uma tentativa inicial primeiro para testar o CautDB a capacidade dele de expor esses metadados online e o CautDB ele já tinha uma linguagem de pesquisa de acesso aos dados que permitia a gente expor os dados sem desenvolver muita coisa em cima e hoje é o que a gente utiliza para interoperar além do que eu comentei sobre a exportação de metadados para outras bases de dados. A ideia que a gente vem implementando nos últimos dois anos é desenvolver uma plataforma onde o dado passa a ser o centro das atenções. Então, por exemplo, tudo que a gente desenvolve ou tudo que a gente tem armazenado ele está em um bancão de dados grande. A gente pode considerar, por exemplo, que a internet a partir da internet você consegue ter acesso direto a esse banco de dados e as aplicações elas se conectam nesse banco de dados através de uma API. Então, a gente controla que tipo de requisições você pode fazer, quantas vezes por segundo você pode fazer essa requisição. Cada vez mais, quanto mais a gente desenvolve novos serviços para a Cielo, mais a gente empodera a camada de API que fica em cima dessa grande base de dados. Então, por exemplo, eu tenho que desenvolver um produto para colocar algum tipo de informação no site da Cielo que não existia antes. Eu não vou, a primeira coisa que eu vou fazer não é chegar lá no site da Cielo, escrever um HTML e publicar aquela nova informação no site. Não, eu vou escrever uma API, colocar em cima desse banco de dados, essa API vai expor esse metadado, essa informação para fora e o próprio site Cielo vai consumir essa informação utilizando a API. É um jeito da gente empoderar, de conseguir maximizar o uso e a exposição dos dados através da API. Bom, tá, inicialmente a Cielo, atualmente, na verdade, ela trabalha com essa arquitetura. A gente tem, por exemplo, a Title Manager, aqui é mais para o pessoal de operação da rede que conhece os nomes destes quadrinhos aqui. A Title Manager, onde a gente faz a gestão de conteúdos de periódicos, sessões de periódicos e fascículos. Esse conteúdo, ele é produzido numa ferramenta em VB ou em Visual Basic e são gerados arquivos, arquivos texto que complementam um sistema de marcação. E do sistema de marcação se gera um HTML com todas as tags definidas, já marcadas, autor, afiliação, título do periódico e esses HTMLs carregam um sistema de conversão que gera uma base de dados parecida com essa daqui de cima que é uma base de dados que tem os fascículos que vão entrar numa coleção Cielo naquela semana. E depois que se roda um processamento esse conteúdo é agregado no site Cielo final. O que a gente vem trabalhando agora é no desenvolvimento de uma ferramenta que substitui essa camada de gestão dos catálogos. Por quê? Como a gente está desenvolvendo uma arquitetura onde o dado está, a arquitetura é centrada no dado, nós estamos criando já uma camada de APIs e serviços em cima desta ferramenta de gestão de conteúdo que atualmente faz a gestão de periódicos, de coleções, de fascículos, sessões dos fascículos, press releases e mais alguns conteúdos. E atualmente ele entra, após a gestão do conteúdo, ele entra no processo convencional da Cielo. No próximo ano provavelmente a gente trabalhará nessa camada aqui que permitirá a inclusão de conteúdo na coleção em linha. Então, aqueles dois quadrinhos verdes que eu mostrei aqui no slide de cima, eles passam a ser o nosso centralizador de informação. Todo tipo de serviço que eu preciso expor, eu tenho que desenvolver uma API em cima dessa camada aqui e todos os demais serviços se conectam a essa API para desenvolver os seus produtos e tudo mais. Nessa página aqui, acho que tem a URL ali embaixo, é o site onde a gente documenta os endpoints da API. São as URLs onde você, quando você pega essa URL e coloca no browser, você já tem acesso aos metadados. Então, aqui tem a documentação de como eu posso acessar os metadados, quais são as URLs que eu uso e que tipos de metadados estão disponíveis. Conforme a gente vai disponibilizando novos metadados, novos endpoints são criados e publicados nessa documentação. Aqui é um exemplo mais técnico de uma... mas é mais para mostrar que o dado agora, ele passa a ser tão acessível que através de qualquer browser, através de qualquer navegador da internet, eu coloco a URL no navegador e eu acesso os metadados. E além dessa facilidade de acesso pelo browser, por exemplo, a gente também desenvolveu uma ferramenta que se chama Cielo API, foi desenvolvida em Python e ela vem sendo enriquecida com novos endpoints e com novos recursos conforme a gente vai necessitando de novos recursos nos desenvolvimentos da Cielo. Aqui é um exemplo muito simples de como você, por exemplo, usando essa API, e coleta todos os periódicos da rede. Então, é mais para programador, mas... Você instancia uma classe dessa ferramenta, instancia um objeto dessa ferramenta e aí você cria um loop, uma estrutura de repetição onde você fala para todos os journals me liste, aliás, eu quero todos os journals desse objeto, desse cliente e ele vai listar todos os títulos. No caso, eu estou pedindo só o título, mas se eu tirar essa tagzinha que mostra o título, você vai ter acesso a todos os metadados. Esse daqui foi um exemplo que eu fiz só para apresentar um teste, então eu fiz uma coleta da área temática de cada periódico e gerei um gráfico da distribuição de área temática. Esse gráfico não reflete a distribuição da rede Cielo, tampouco do Cielo Brasil, reflete os dados que estavam no meu computador naquele momento, mas é um código com 12 linhas de código, basicamente, que resolve, por exemplo, a apresentação de um gráfico. Poderia ser utilizado para um gráfico de acesso ou várias outras funcionalidades. Aqui é só uma lista, por exemplo, dos editores e o e-mail dos editores para criar um mailing list ou coisas do tipo. E aqui, por exemplo, a gente coletou através da API a missão de todos os periódicos que estavam na minha máquina também, no meu banco de dados e geramos um tag cloud com as palavras que são inseridas no texto de missão dos periódicos. Aqui, uma integração com o Altmetrics, mostrando, por exemplo, aquela bolinha, a bolachinha do Altmetrics com o número de relacionamentos que tem em cada artigo. Artigo não... Aqui é artigo. Bom, o que já temos hoje? Temos, então, a ferramenta que é o Cielo Manager, que a gente chama, essa ferramenta de gestão de catálogo. Ela já foi, ela está em produção. Nós integramos três coleções até agora, o Cielo Costa Rica, Cielo Saúde Pública e Reve Odonto. As próximas integrações que a gente almeja são para Cielo Cuba e Cielo México. E talvez Cielo Espanha, ainda não falei com a equipe do Cielo Espanha, mas vamos ver se eles vão aceitar. E essa integração seria ainda para esse ano. Então, conforme a gente vai migrando as coleções para o Cielo Manager, mais metadados nós temos para coletar. Por enquanto, a gente tem, por exemplo, só os metadados de Costa Rica, de Saúde Pública e de Reve Odonto. E também a ferramenta Hatchet, que é uma ferramenta de registro de acessos que segue ainda em desenvolvimento alguns ajustes, mas já implantamos no Cielo Brasil. Ainda temos que ajustar algumas coisas, mas são coisas pequenas e provavelmente no próximo ano a gente começa a integrar as instâncias da rede no uso dessa ferramenta de acesso. Bom, o que falta ainda no Cielo Manager é a gestão dos artigos, e é isso que vai enriquecer mesmo o uso desses metadados. Nós estamos trabalhando full time na carga dos artigos no Cielo Manager e também no processo de validação desses XMLs. A partir do momento que a gente tem que carregar um XML que tem um conjunto de metadados muito rico, a gente também tem que criar ferramentas que permitam a equipe de produção acompanhar a validação desses XMLs que podem vir por parte de terceiros da equipe Cielo. o XML pode ser produzido por um editor, então, as ferramentas de gestão desse conteúdo também são desenvolvidas junto com o Cielo Manager. Bom, e mais algumas coisas que, como uma ferramenta de gestão de metadados institucionais, os periódicos, agregar os editores, perfis de editores para utilizar a ferramenta e atualizar os seus metadados institucionais. essa é a carinha do Cielo Manager com um usuário, por exemplo, que tem permissões de gerir mais de uma coleção, Costa Rica, Reveldonto, Saúde Pública. A vantagem, por exemplo, de uma ferramenta como essa é que a rede não precisa mais instalar uma Title Manager, alguns dos PC Programes localmente. Então, toda atualização que é feita é quando há alguma atualização, a gente já atualiza a versão onde todas as coleções utilizam a mesma instância. Então, é bem mais sustentável e vantajoso tanto para a Cielo quanto para a rede.